Fala, cabada de corinthiana da gente, filha do canal, aqui tô eu de novo, vou falar essa informação que tá passando aí na tela pra vocês. Eu tava lendo, achei uma matéria interessante, resolvi trazer ela, que é do Will Dantas, né? O que eu achei interessante nessa matéria foi o seguinte, que o Corinthians ele tá então procurando realmente as pessoas pra conversar. Nessa matéria o Will Dantas ele deixa claro que ele não vai cobrar o Corinthians na justiça, que não cobraria o Corinthians na justiça, independente se fosse o André Negão que tivesse ganhado a eleição. E que ele já conversou com o Augusto duas vezes, uma antes avisando pro Augusto que não ia cobrar o Corinthians na justiça, que não tinha essa intenção, que ia esperar o Corinthians ter um fôlego pra poder pagar ele. E também falou que depois foi procurado outra vez pelo Corinthians, pelo presidente e pelo Rosalá Santoro, o diretor financeiro. Onde foi proposto três maneiras de quitar os valores de qual o Corinthians tem com ele, ou seja, o Corinthians, o Augusto Melo, tá procurando. Achei muito legal essa matéria por causa disso, porque a gente consegue ver, não por vir, porque às vezes vem, a informação vem às vezes de lá, ou vaza de algum lugar de lá. Mas a gente nunca tem a confirmação, mas quando vem assim da parte do próprio empresário, no caso foi o próprio Will Dantas, que declarou que o Corinthians procurou ele duas vezes, não uma, duas vezes pra conversar. Então a gente fica aí até contente de saber que a nova direção realmente tá imbuída em tentar quitar os valores que o Corinthians veio acumulando no passar dos últimos dez anos, por assim dizer, com a última gestão, né, dez, dezesseis anos, né, se você for ver bem. Mas enfim, achei muito interessante isso, mais um ponto positivo aí pra nova direção do Augusto Melo, procurando aí os credores pra poder quitar os seus débitos. Tem o jogo hoje do Corinthians, né, mais tarde tem vídeo aqui no canal, depois do jogo sai o vídeo. Então galera, ajuda aí, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber o vídeo depois do jogo. Vamos acompanhar, vamos ver, né, tem essa dúvida do Romero, se vai ser o Romero, se vai ser o Pedro Raul. Eu acredito que deva ser o Romero, mas enfim, o Antônio pode sim surpreender, até porque teve tempo pra estudar o São Bernardo. Então eu acredito que deve vir uma escalação voltada pro jogo, porque é um jogo muito decisivo. Então eu acredito que ele não vai querer pecar por omissão nesse jogo e vai tentar fazer aí diversas formas pra poder garantir a vaga do Corinthians na próxima fase da Copa do Brasil, beleza galera? Bom, depois a gente volta a falar, a gente já falou aqui já do Paulinho, a gente já falou da situação, do perigo de uma possível lesão do Paulinho. Tomara que não aconteça, mas se vier a acontecer o Corinthians vai ter que renovar o contrato dele de novo. Vamos aguardar pra ver, eu torço muito pelo Paulinho, fez muito aí na história do Corinthians e torço pra dar certo. Porém tem essa situação, deixa aí nos comentários o que você acha. Até já já, depois do jogo, vai Corinthians 2x0. Valeu e vai Corinthians! Tchau! 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 Obrigado.